Atenção atleta André Barbosa da Silva Moura, da equipe GF Team, comparecer em área de premiação. Atenção atleta André Barbosa da Silva Moura, da equipe GF Team, comparecer em área de premiação. Atenção atleta André Barbosa da Silva Moura, da equipe GF Team, comparecer em área de premiação. Atenção atleta André Barbosa da Silva Moura, da equipe GF Team, comparecer em área de premiação. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Atenção aos netos, a gente agradece a todos para o nosso. A gente vai agradecer a todos para a gente. A gente vai agradecer a todos para a gente. O papel é ali, o papel é ali, o papel é ali, para desculpar, fica a cara. A velocidade, o nosso olympiano de Santos, em salvo, mais famoso, há desaquecimento no caminador A7. Aplausos Aplausos